Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo tudo sobre o jogo Fortaleza e Fluminense, jogão de bola. É hoje 16 horas e 30 minutos na Arena Castelão pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos saber todos os detalhes, escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, arbitragens, enfim, tudo sobre esse grande jogo do futebol brasileiro. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão, meu amigo torcedor do Flusão, inscrevam-se no canal, inscrevam-se no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Fortaleza e do Fluminense. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Pois o jogo hoje de Fortaleza e Fluminense se enfrenta pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16 horas e 30 minutos na Arena Castelão. E o Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro na tabela, com um empate com o Internacional e uma vitória em cima do Coritiba. O time teve compromisso contra o Águia de Marabá no meio da semana, mas os titulares foram poupados. O Juan Pablo Voivoda foi com o time alternativo. O Leão vem de uma sequência de jogos fora de casa e somou o resultado positivo. O reencontro com a torcida promete casa cheia. Hoje a Arena Castelão vai tremer. Fluminense, por sua vez, é o líder do Brasileirão empatado com o Botafogo, mas com o melhor saldo de gols. O time de Diniz está sobrando no campeonato. A equipe vem de sete vitórias seguidas, a última delas na terça-feira passada, quando jogou com força máxima e eliminou o Paysandu da Copa do Brasil. No Castelão, o tricolor carioca deve ter seus principais jogadores novamente para defender a liderança. Vai ser um jogo de arrepiar. Fluminense e Fortaleza. Fortaleza e Fluminense. A transmissão do Premier. Escalações prováveis. Fortaleza do técnico Juan Pablo Voivodan, que poupou boa parte do elenco no meio da semana e deve contar com o retorno de Thiago Galhardo para o jogo contra o Fluminense. O jogador treinou normalmente com o resto do elenco. Está recuperado, portanto. Lucero faz um trabalho separado na academia e está fora do jogo. Pedro Rocha e João Ricardo ainda se recuperam de procedimentos cirúrgicos. Vai levar algum tempo ainda. Fortaleza provável. Fortaleza tem. Fernando, Miguel, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Lucas Sacha, Pochettino, Caleb, Moisés e Thiago Galhardo. Repetindo, o goleiro é Fernando Miguel. Na lateral direita temos Tinga. Brites e Tite formam a dupla de zaga. Bruno Pacheco na lateral esquerda. Caio Alexandre, Lucas Sacha e Pochettino formando o meio de campo. E no ataque, Caleb, Moisés e Thiago Galhardo. Quem está fora, portanto, Pedro Rocha, João Ricardo e Lucero. Todos no departamento médico. Já o Fluminense do técnico, Fernando Diniz, que está jogando um futebol bonito. A expectativa é que Diniz use força máxima novamente. Embora não esteja descartado que ele poupe uma peça ou outra de olho no jogo de Libertadores. Libertadores contra o River Plate da Argentina na próxima terça-feira. Tem essa preocupação aí o técnico Fernando Diniz. Cano, por exemplo, é um dos que vem de grande sequência. Quem segue fora é Marcelo. Com isso, Alexander deve ser mantido na lateral esquerda. Mantendo Lima no meio de campo. Provável Fluminense tem Fábio no gol. Samuel, Xavier, Nino, Felipe, Melo ou Manuel e Alexander. André, Lima e Ganso, Arias ou Lele, Keno e Cano ou John Kennedy. Repetindo, Fábio no gol. Samuel, Xavier é o lateral direito. Nino e Felipe, Melo ou Manuel, forma dupla de zaga. E na lateral esquerda, o Alexander. O meio de campo com André, Lima e o Ganso. E no ataque, Arias ou Lele, Keno e Cano. John Kennedy pode entrar no lugar do Cano também. Essa dupla aí, Keno e Cano, não é fácil, hein? Quem está fora? Jorge, joelho direito. Martinelli, coxa direita. Marrone, lesão na coxa. Marcelo, panturrilha direita. E Gustavo Apis, joelho esquerdo. Todos entregues ao departamento médico. E o homem do apito, arbitragem. Rafael Claus, FIFA São Paulo. Assistente 1, Danilo Ricardo Simão Maniz, FIFA São Paulo. Assistente 2, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, São Paulo. Quarto árbitro, Luiz César de Oliveira Magalhães, do Ceará. Árbitro de vídeo no VAR, Thiago Duarte Peixoto, São Paulo. Observador de VAR, Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais. Está aí todas as informações de Fortaleza e Fluminense. É hoje, daqui a pouco, 16 horas e 30 minutos, na Arena Castelão. E nós vamos estar acompanhando de perto esse jogão de bola. E vamos fazer, claro, a análise do jogo logo após a partida terminar. Conto com a sua audiência. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal. Alô, torcedor do Flusão, o Tricolor das Laranjeiras. Alô, torcedor do Leão do Psi. Inscrevam-se no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Flusão e do Lion. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.